Aionios A palavra que nos interessa é essa aqui, Aionion, que foi traduzida como Eterna, Eterna. Alfa, Iota, Omega, Ni, Iota, Omicron, Ni. Aqui está na forma acusativa. No nome nativo é Aionios, e a palavra grega é traduzida como Eterna. Ela aparece em 165 versículos do Novo Testamento. Aionios aparece com muitas flexões, dependendo do caso, gênero e número. O caso pode ser o nome nativo, vocativo, acusativo, genitivo ou dativo, o gênero masculino, feminino ou neutro e o número, singular, plural ou dual. Aqui alguns exemplos. Aionios é o nome nativo singular feminino. Aionios, genitivo singular masculino. Aiona, acusativo singular masculino. E por aí vai. Tem mais exemplos além desses aqui. Em português também existe flexão de palavras em gênero e número, mas não em caso. Nesse exemplo, ela carrega a cadeira. E depois eles carregam as cadeiras. Houve flexão em gênero e número aqui no sujeito, no verbo em número e no objeto em número. Mas, embora exista um caso, esse aqui é nome nativo, esse aqui é acusativo. Mas, a palavra não se flexiona para indicar caso. Nesse outro exemplo, Carlos emprestou o livro. O sujeito, Carlos, é o caso nome nativo. E o livro, o caso acusativo, que é o objeto. O sujeito, o sujeito é o que faz a ação, o verbo é a ação. E o objeto é o que recebe a ação. Da Josefina. Então, o livro é da Josefina, indica a posse. Então, esse é o possessivo, também chamado genitivo. Ao Antônio. Então, Antônio recebeu algo. Algo foi dado ao Antônio. É o caso dativo. Isso só para ter uma ideia do que são esses casos. Então, a palavra se flexiona de muitas maneiras. E nós nos concentramos na raiz. Que são, no caso de Iônios, as quatro primeiras letras. Alfa, Iota, Omega, Ni. Alfa, Iota, Omega, Ni. Então, alguns versículos aqui que falam em punição eterna. Mateus 25, 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Partáveis de mim, malditos, para o fogo eterno, Preparado para o diabo e seus anjos. Lá no grego está. És tu, pur, tu, Iônion. Pur ou pur é fogo. Para o fogo eterno, como foi traduzido. Iônion. Alfa, Iota, Omega, Ni. No caso acusativo aqui. Segundo Tessalonicenses 1, 9. Os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Oletron, Iônion. Alfa, Iota, Omega, Ni. Também acusativo o caso. Judas 1, 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Que havendo se prostituído com aqueles anjos, Ido após outra carne, Foram postas como exemplos, Sofrendo a pena do fogo eterno. Pirus, Iônion, Dicken. Aqui Iônion está no genitivo, Porque é do fogo. Pirus é fogo. Também. E Dicken é pena. Nos três exemplos anteriores, Iônion foi traduzida como eterno. Mas existem versículos onde eterno simplesmente não cabe no contexto. Ficaria sem sentido. Nesses casos, traduzem Iônion como mundo ou século. E existe a expressão esta eternidade, Que é uma coisa um pouco estranha, Porque dá a impressão que existe mais de uma. Exemplo em Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Assim é como está em todas as traduções modernas. Todas as línguas. Tendem a traduzir assim como mundo aqui. Mas se Iônion significa um tempo sem fim, Teria que se traduzir como eternidade. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, Mas os cuidados desta eternidade, A sedução das riquezas, Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então por isso que foi traduzido aqui como mundo, Porque um tempo sem fim aqui não cabe na frase. Não faz sentido dizer, né? Os cuidados desta eternidade, A sedução das riquezas, Sufocam a palavra. Mais um exemplo. E não vos conformeis a este mundo, Mas transformai-vos para a renovação do avançamento. To Ionituto. Aqui está no dativo Ionius. Mas é Alfa, Iota, Omega, Ni, Terminando com Iota, é o dativo. Se for traduzir Ionituto como eternidade, Fiquei, não vos conformeis a esta eternidade, Mas transformai-vos para a renovação do avançamento. Então não tem jeito de traduzir Ionituto como eternidade aqui também. Outro exemplo. E onde está o sábio? Onde está o escribo? Onde está o questionador deste século? Tu Ionituto. Ionituto. Alfa, Iota, Omega, Ni. Foi traduzido como século aqui nesse versículo. Primeiro Coríntios 1, 20. Porque não dá para traduzir com eternidade, Um tempo sem fim. Onde está o sábio? Onde está o escribo? Onde o questionador desta eternidade? O qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, Porque se a tivesse compreendido, Não teriam crucificado o Senhor da Glória. Tu Ionituto. Ionituto. Foi traduzido como mundo. Porque não dava para traduzir como eternidade. A qual nenhum dos príncipes dessa eternidade compreendeu. Não faria sentido, né? Mais um exemplo. No, Efésios 2, 2. Dos quais outrora andasse segundo o curso deste mundo, Segundo o príncipe das potestades do ar, Do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Então, aqui, Iona foi traduzido como curso. Que mundo vem aqui de cosmo. Cosmo foi traduzido como mundo, Mas Iona como curso. Porque não dava para traduzir como eternidade. Dos quais outrora andasse segundo a eternidade deste mundo. Cata tu Iona, tu cosmo. Então, foi traduzido como curso ou Iona. Como uma mesma palavra pode significar eterno e também mundo, século e curso? Ao mesmo tempo. A mesma palavra. Significa um tempo sem fim. Mas, quando não dá, então, Significa mundo. Ou século, ou até curso. E desta eternidade, Iona, Tudo como se houvesse mais de uma. Presente da eternidade. Aparece também a Ionios, Ligado a palavra que significa presente ou agora. Gálatas 1.4 O qual se deu a si mesmo por vossos pecados, Para nos livrar do presente século mau, Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tu, enestotos, Ionios, ponero. Ponero é mau. Enestotos quer dizer agora ou presente. Presente, Ionios. Se for traduzir Ionios como eternidade, Porque o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, Para nos livrar da presente eternidade má. Não dá, né? Segundo Timóteo, né? 4.10 Pois Damas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E foi para Tessalônica. Crescente para Galácia e Tito para Dalmace. Tom, num, Iona. Num também significa presente. É sinônimo de Enestotos, né? A Iona. O mundo presente foi traduzido. Porque não dava para traduzir como eternidade presente, né? Pois Damas me abandonou, tendo amado a eternidade presente. E foi para Tessalônica. Tito 2.12 Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, Vivamos no presente mundo sóbria e justa impiamento. Novamente, é Ioni. Aqui no dativo. Ento, num, Ioni. No presente mundo foi traduzido. Porque não dava para traduzir como eterno ou eternidade um tempo sem fim. Ensinando-nos a que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, Vivamos na presente eternidade sóbria e justa impiamento. Não faria sentido. Não faz sentido dizer presente eternidade ou desta eternidade. Em português, eternidade significa um tempo sem fim. Logo, só pode haver uma. A razão de existir a expressão deste Ionios e presente Ionios, É que Ionios não significa um tempo sem fim. Aqui fica ainda mais claro porque aparece a palavra que significa fim, Ligada à palavra Ionios. Ficaria-se traduzir a Ionios como eternidade o absurdo dizer o fim de um tempo sem fim. O inimigo que semeou é o diabo e a seife é o fim do mundo. E os seifeiros são os anjos. Mateus 13,39 Sinteleia tu a Ionios Sinteleia ou sunteleia significa fim. Então, se for traduzir a Ionios como eternidade, O inimigo que o semeou é o diabo e a seife é o fim da eternidade. E os seifeiros são os anjos. Fim da eternidade. Fim de um tempo sem fim. Não dá. Então, foi traduzido como fim do mundo. Outro exemplo. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, Assim será no fim do mundo. Aqui tem o tudo que é deste. Genitivo. Então, poderia ter sido traduzido também no fim deste mundo. Mas, no fim desta eternidade, não. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, Será no fim desta eternidade. Mas o que está escrito aqui é Fim do Ionios. Outro exemplo. Mateus 13,49 Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Em te sinteléia tu Ionios. A mesma frase. Sinteléia tu Ionios. Fim do Ionios. Não dá para traduzir como no fim da eternidade. Assim será no fim da eternidade. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 24,3 E estando ele sentado no monto das oliveiras, Chegaram a ele os seus discípulos, Em particular, dizendo Declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Lá no grego é Observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é a mesma frase, te sinteléias tu Ionios. É fim dos séculos, poderia ser também. Consumação aqui como sinônimo de fim. Não dá para traduzir a consumação da eternidade. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqui acontece uma coisa ainda mais absurda, que é o fato de Ionon. É plural. Tele também é plural. Então foi traduzido assim, os fins dos séculos. Foi colocado o tele, que foi traduzido como fins, e o Ionon como séculos. Mas dizer eternidades só por isso, só por do plural a palavra eternidade é absurdo, porque se a eternidade é um tempo sem fim, só pode haver uma. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins das eternidades. Não faz nenhum sentido. Não dá para traduzir a Ionon nesse versículo como eternidade. Então foi traduzido como séculos. Hebreus 9, 26 Doutra forma, necessário lhes for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Epi sinteléia ton Ionon Novamente aqui no plural. Sinteléia, fim das eternidades, se for traduzido dessa maneira. Doutra forma, necessário for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação das eternidades. Novamente eternidades no plural, se Ionon significa um tempo sem fim e eternidade. Fim do Ionon fecha a questão. Ionon não significa eterno ou um tempo sem fim. Uma boa tradução para esta palavra é era. Como Ionon, era significa um tempo indeterminado e com qualidades típicas que o caracterizam, como por exemplo, a era do rádio, que foi algumas décadas entre 1920 e 1950. Era dos impérios, alguns séculos. Era do bronze, era do ferro, etc. Um tempo que pode ser longo, apenas algumas décadas, mas sempre finito. A Septuaginta é uma tradução para o grego do Velho Testamento, feita antes de Cristo. No terceiro século antes de Cristo. Em Êxodos 15 e 18, ela traz Então, esse grego do terceiro século é considerado o grego Koine. É o mesmo grego, a mesma língua do Novo Testamento. Está na Septuaginta. E ainda aparece essa palavra eti, que significa ainda mais depois. Então, o Senhor reinará era sobre era e além. Então, se a Iona fosse eternidade, bastava dizer que o Senhor reinará eternamente. Mas por eternidade, sobre eternidade e mais ainda. Seria um exagero que não faz muito sentido. Mas aqui é importante, nós queremos chamar a atenção, que então existem muitas eras. Uma sugestão é dividir aqui a história nessas eras aqui. Mas é só uma sugestão. Começando em Adão, a primeira era, e indo até Noé, no dilúvio. Depois do dilúvio, então começa a outra era, que vai até Jesus. Depois de Jesus, até a segunda vinda, a era que nós estamos agora. A gente nota que os discípulos, eles estavam contando que estavam no fim, no fim de uma era, no fim de um Iônios. De fato, estava terminando um Iônios com Jesus. Quando Jesus voltar, termina esta era, esse Iônios, em que nós vivemos agora. Os salvos vão ressuscitar, todos os de Cristo que morreram, nessas três aqui, vão ressuscitar. Aí vai ter o milênio, essa era aqui dura mil anos. Porque só no final do milênio é que os outros, todos os outros vão ressuscitar. Os não salvos, todos os outros vão ressuscitar. E aí começa esse Iônios aqui, depois do milênio. E é nesse que vai ter o castigo, o fogo. Mas o fogo, Iônios, não é um fogo eterno, é um fogo durante uma era. Em que esse fogo, naturalmente, é uma linguagem alegórica. Não é fogo literal. Eu acredito que o significado, a figura que se procura passar com a palavra fogo é a purificação de prata ou ouro. Se derrete a prata e o ouro, porque as impurezas são mais leves que o ouro e a prata. Então, quando derrete, a impureza vai para cima, ela flutua. E aí é fácil de tirar. Então, esse fogo é no sentido de purificação, porque essas pessoas que ressuscitarem aqui, a primeira ressurreição é que é a bem-aventurada. Essa vai para a vida eterna, a vida do Iônios, que é eterna também. Mas, os outros vão ressuscitar só aqui. E daí vão passar, não se sabe quanto tempo, provavelmente para cada um vai ser diferente o tempo que eles vão passar aqui, nessa fase do fogo, da purificação. Em que eles vão ser salvos por Jesus também. Eles vão lembrar do que aconteceu aqui. E vão acabar aceitando o Jesus como salvador e senhor. Mas não vai ser para sempre, vai ser um Iônios no máximo. Alguns mais, alguns menos. Tempo. Bem, talvez você se pergunte, mas se Iônios não significa eterno, Então, Zou e Iônios, traduzido como vida eterna, também não significa vida sem fim. A resposta é que os versículos que falam em Zou e Iônios, não estão afirmando nada sobre a duração da vida Iônios. Essa expressão é usada para se referir a uma vida bem-aventurada na próxima era, depois da ressurreição. Sabemos que ela não terá fim, porque outras passagens o afirmam, como, por exemplo, Lucas 20, 35 e 36. Eu escolhi essa passagem aqui, porque ela é bem clara. Não é que ela seja a melhor para estudar essa questão. Mas ela é bem clara e nós queremos nos concentrar na palavra Iônios, num vídeo curto. Em Lucas 20, 35, Mas os que são julgados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição de outros mortos, nem se casam nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, se está dito aqui, já não podem mais morrer, é porque ela é uma vida sem fim, ela é eterna. Mas porque está afirmada aqui nesse versículo. Não, a palavra Iônios em si afirma que ela é eterna. Vai ter vida na próxima era, naquela era. Mas ela, sendo vida, não vai terminar mais, porque outros versículos afirmam que já não pode mais morrer. Exemplos de como Iônios deveria ser traduzido. Aqui é como está, em todas as traduções. Mas os quais sofrerão com o castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Oletron Iônion. Deveria ser traduzido assim. Os quais sofrerão com o castigo a ruína na era vindoura, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu preferi traduzir Oletron como ruína, que também é possível, porque me parece que se adapta melhor a esta ideia, né? De que a pessoa não vai ser destruída completamente, mas apenas sofrer algum dano, porque é ruína, né? Mas na era vindoura. E não perdição eterna. Porque em português eterna significa uma coisa que nunca mais vai ter fim. Nós vimos que Iônio não pode ser traduzido como um tempo sem fim. Então, é na era vindoura. Outro exemplo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles anjos de ida após outra carne, foram posses, como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. É assim como está. Pirus Iônio. Deveria ser traduzido assim. Foram posses, como exemplo, sofrendo a pena do fogo na era vindoura. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Colassim Iônio é o castigo. Deveria ser assim. Irão eles para o castigo na era vindoura, mas os justos para a vida na era vindoura. Há muito mais a ser dito sobre esse assunto, mas eu queria me concentrar na palavra Iônios, e não fazer um vídeo muito longo. Iônios, e não fazer um vídeo muitoбуco.